Quando ele diz, para vivermos por meio dele, qual é o sentido dessa frase? Bem, essa frase traz uma verdade implícita. E que verdade implícita está presente nessa frase, para vivermos por meio dele? Nessa frase está implícita a verdade de que os homens a quem Jesus foi enviado, estavam mortos. Isso é horrível. É uma verdade implícita, triste. O texto está dizendo que Deus enviou o seu filho para infundir vida nas pessoas. E obviamente, se nós pensarmos um pouquinho mais, saberemos, chegaremos à conclusão. Que se ele fez isso, é porque as pessoas estavam mortas. Mas em que sentido nós estávamos mortos? Nós estamos aqui. O mundo todo está aí, vivendo, festejando, celebrando, sei lá o quê. Então, em que sentido João entende que o mundo, que as pessoas precisavam de vida, de uma infusão de vida dada pelo próprio filho, ou concedida por meio do próprio filho de Deus. Bem, na Bíblia, no Novo Testamento em especial, existe um conceito, o conceito de morte espiritual. A Bíblia diz que todas as pessoas sem Cristo estão espiritualmente mortas. É uma analogia horrível essa. Não pode haver uma figura de linguagem mais tocante, mais triste, mais terrível, mais profunda em termos negativos do que essa. O homem sem Cristo está morto. E o que significa isso? Eu fiz uma definição, eu escrevi uma definição disso, aqui em algumas linhas, são quatro linhas, e eu vou ler para os irmãos a definição que eu fiz. Essa definição que eu fiz aqui, juntamente com o que Cristo fez para que nós recebêssemos vida, e o que significa essa vida, daria para fazer uma série de conferências. Eu não tenho tempo para isso. Teria que ser uma semana de sermões para eu explicar tudo para vocês. Eu não tenho tempo aqui. Mas eu vou ler a definição, porque por hora é suficiente. Vejam, a definição é a seguinte, estar morto espiritualmente, significa, em primeiro lugar, à luz da teologia neotestamentária, significa estar separado de Deus. Esse é o primeiro fator ligado ao conceito de morte espiritual. Significa estar separado de Deus. Mas o conceito não termina aí. O conceito prossegue. A definição prossegue. Significa estar separado de Deus, num processo contínuo, e essa palavrinha é assustadora. É um processo contínuo de degradação moral e espiritual. O morto apodrece. O morto, ele começa a entrar num estado de deterioração, que não para. Não há como reverter esse processo. Ele continua se deteriorando e apodrecendo e se desfazendo cada vez mais. Isso é próprio do estado de morte. Então, no conceito de morte espiritual, não é diferente. O morto espiritual é alguém separado de Deus, que vive num processo contínuo de degradação moral e espiritual. Em Efésios 2, versículo 1, os irmãos poderão ver depois, em casa, se bem que certamente já conhecem esse texto. O apóstolo Paulo fala que todos nós estávamos mortos, jazendo em nossos delitos e pecados. Não éramos qualquer tipo de mortos. É um morto jazendo numa lama podre. Delitos e pecados. Essa é a condição, de acordo com o ensino apostólico, do homem sem Cristo. Ele está separado de Deus nesse processo contínuo de degradação moral, de degradação espiritual. Ele vai se afundando cada vez mais. Continue o ímpio na sua impiedade. Ele vai se afundando, se afundando, se afundando cada vez mais. Você conhece a pessoa hoje. Ela tem certos hábitos que assustam você. Você fica sem vê-la por um ou dois anos. Quando você a encontra, ela piorou. Ela está pior. Meu Deus. Ela não falava desse jeito antes. Agora fala. Ela não tinha esses hábitos antes. Agora tem. Era um moço diferente. Agora se afundou mais. Ele não fazia essas coisas. Não dizia essas coisas. Não andava com essas pessoas. Não frequentava esses lugares. Não realizava essas práticas. Agora ele faz tudo isso. O que está acontecendo? Simples. Não se assuste. É um cadáver. Ele está apodrecendo. É o processo natural. Ele está apodrecendo mais e mais. E a definição prossegue. Além de estar num processo contínuo de degradação moral e espiritual. Ele não tem qualquer sensibilidade em face disso. Ele não se assusta com isso. Ele não se incomoda com isso. Para ele isso é normal. O morto não tem sensibilidade. Se você gritar no ouvido dele, ele não se assusta. Já gritou? No ouvido de um morto, num caixão. O que ele fez? Nada. Você beliscá-lo? Nada. Tentar acordá-lo, chacoalhá-lo? Nada. Ele não reage. Não façam isso, por favor. Não façam isso. Mas o morto, ele é totalmente insensível. Ele não reage. O texto de 1 Pedro 4,4 diz. Anotem esse texto. Leiam em casa depois. 1 Pedro 4,4. Esse texto afirma que os incrédulos, eles estranham. Que nós não concorramos. Eu gostaria muito de pregar nesse versículo hoje. De gastar uma hora nesse versículo 1 Pedro 4,4. Tem muita coisa ali. Mas o texto diz, grosso modo, rapidinho, explicando rapidinho. O texto diz que eles estranham. Os incrédulos estranham que nós não concorramos. Que não corramos com eles na direção dos mesmos excessos. De devassidão. Eles estranham. Eles praticam coisas horríveis. Excessos horríveis. Eles não têm equilíbrio em nada. Eles vivem como seres selvagens. Eles fazem coisas terríveis. E eles estranham que nós não fazemos as mesmas coisas ao lado deles. Junto com eles. Como seus companheiros. Eles estranham. Por quê? Eles perderam a sensibilidade. Aquilo que nós achamos horrível. Eles não acham horrível. Nós olhamos certos atos e nós, quando se pudéssemos atribuir algum cheiro a esses atos, nós sentiríamos o cheiro desses atos e viraríamos o rosto. Que atos atos nojentos. Que atos mal cheirosos. Que atos horríveis. Nós contorcemos o rosto quando vemos essas coisas. Mas, eles não. Eles são mortos. Eles não sentem o mau cheiro. Eles não contorcem o rosto. Os mortos não fazem isso. Esse é o morto espiritual. Ele está ali jazendo em delitos e pecados. Apodrecendo a cada dia. E ele não se importa.